Olá pessoal, olá sapinhos, tudo bem com vocês, trazendo mais uma notícia para vocês que tem como fonte platinaline.com, um dos maiores sites noticiosos de Angola. Segundo Platinaline, Nick Minaj vai se aposentar da música para começar uma família. A cantora de sucesso Super Bass revelou que irá dar um tempo para sua carreira para poder ter filhos com seu namorado Kennedy Petty. Ela escreveu no Twitter, decidi me aposentar e ter minha família. Sei que vocês estão felizes agora, para os meus fãs continuem me representando, façam isso até minha morte. Completem as coisas porque ninguém está me checando, amo vocês por toda a vida, sigo. Nick, que desde então mudou seu sobrenome nas redes sociais para Petty, havia revelado anteriormente que planejava se casar com Kennedy nos próximos 80 dias. Falando em meados de agosto, ela diz, nós pedimos a licença de casamento e ainda tivemos que buscá-la e eu estava a viajar. Então, quando voltei, tivemos que renová-la novamente. A partir desse momento, você tem 90 dias para se casar. Isso foi há uma semana, então agora tenho 80 dias. Nick, admitiu que o casal terá uma cerimônia menor dentro dos próximos 80 dias e então fará um grande casamento mais tarde. Tenho que trabalhar no meu álbum e tenho muito no que focar, por isso não quero fazer um grande casamento agora. Vamos fazer o grande casamento mais tarde. Mas terei meu casamento depois que o álbum sair. Antes dos 90 dias acabarem, sim, estou tão feliz porque meu baby me deixa tão feliz. É isso aí, pessoal. Uau! Se você gostou dessa notícia, deixa seu like, seu comentário e compartilhe esse vídeo com seus amigos. Se você não for aqui, inscreva-se no canal, ativa as notificações para não perder uma estreia aqui no canal MoriMortamente. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho